Oi gente! Bom, primeiro me desculpa aí esse rosto inchado, né? Tô praticamente sem maquiagem, mas é porque eu acabei de vir de uma consulta, então eu preferi gravar já o vídeo enquanto as coisas tá fresquinhas aqui na cabeça. Eu tô me despedindo agora do sexto mês de gestação, né? E semana que vem eu já tô no sétimo mês, então tá passando super, super rápido. E hoje eu vim falar pra vocês como foi a minha vigésima quinta semana e a minha vigésima sexta semana, que eu tô terminando hoje, né? Amanhã eu já tô com 27 semanas e aí eu vou contar pra vocês o que aconteceu durante essas semanas, tá? Então se você quiser conferir o vídeo é só continuar aí. Bom, na vigésima quinta semana eu tava me sentindo assim uma pata, assim, horrorosa, gorda, suada, porque o calor aqui onde eu moro tava muito grande, eu tava inchando demais, o meu tornozelo tava gigante, eu não tava conseguindo andar direito sem, sabe, faltar o ar e tava complicado pra comer, tava complicado pra dormir, tava complicado pra andar, pra falar, tudo tava complicado pra mim. Quem me acompanhou aqui no canal viu que eu fiz veda e teve alguns dias que os vídeos ficaram, assim, super cortadinhos, porque realmente, gente, eu tava respirando, parando pra respirar, pra poder gravar várias vezes, sabe? Na vigésima quinta semana eu pensei assim, cadê a paz e a tranquilidade do segundo trimestre, sabe? O segundo trimestre tá acabando e eu ainda não tive essa paz e essa tranquilidade. Fora isso, eu também tive duas cólicas muito fortes, parecia cólica intestinal, eu ia no banheiro e não saía nada. Então, só que eu não sei se foi alguma coisa diferente que eu comi e que fez mal, porque depois sumiu e não deu nenhum outro sintoma. Quando eu entrei pra vigésima sexta semana, aí a paz reinou, porque daí chegou o frio. Então, assim, foi vida, gente. Eu desenchei no mesmo dia, eu consegui dormir uma noite toda, sem levantar pra ir no banheiro, sem ficar me virando muito à noite. Fora que, assim, pra respirar, sabe? Tava melhor, tá melhor, né? Agora pra mim. Então, essa vigésima sexta semana eu realmente consegui ter mais disposição, consegui ter mais, um pouco mais de vontade, assim, que eu já tinha perdido há muito tempo, assim. Eu tava muito indisposta e apesar da barriga tá cada vez maior, cada vez mais pesada, até no frio, assim, a dor nas costas deu uma melhorada, sabe? Que eu já tava sentindo há muitas semanas, né? Dores. E deu uma melhorada, assim. Então, o frio, assim, pra mim veio com tudo, veio pra me trazer vida mesmo. No sábado eu peguei o resultado do exame de glicemia, né? Que eu falei pra vocês num vídeo. Vou até deixar aqui em cima pra quem quiser conferir. É aquele tão temível exame, né? De glicose, que pra mim não foi nada de temível. Mas eu explico tudo certinho nesse vídeo. Aí eu tava ansiosa pelo resultado e eu peguei o resultado. Então, os valores deu mais ou menos assim. É 83 em jejum, né? Eu tava 13 horas em jejum. E depois de 60 minutos, né? Depois de uma hora, deu 132. E depois de duas horas, deu 143. Então, os valores gestacional, depois daquele líquido super doce, tá completamente normal no exame. Então, eu não tenho diabetes gestacional. Isso me deixou bem aliviada, porque eu achei até estranho. Eu não achei ruim o líquido, sabe? Eu tomaria até mais, porque eu tava com muita fome. E aí eu pensei, nossa, quer ver que eu tô com diabetes? Porque eu tô gostando de tomar esse doce, sabe? E de vez em quando eu tenho umas vontades de doce, assim. Mas eu não sou muito de comer doce. Então, eu como mais o doce da fruta. Então, realmente, que bom. Eu não tenho diabetes. Fora isso, eu fiz bastante exame de sangue, exame de urina, assim, pra acompanhar mesmo, porque eu sou sangue negativo. Então, a gente tem que fazer um exame chamado COMBIS, que é pra ver os reagentes ali a respeito de sangue e tal. Eu não entendo muito bem disso, mas eu faço todo mês esse COMBIS. E aí, eu já fiz e tudo. Deu um pouquinho de alteração na urina. Então, o médico pediu pra eu... Eu vou até em outro laboratório fazer um exame de urina, pra ver certinho se não tem nenhuma infecção, nenhum vestígio, né? Porque eu tive infecção de urina duas vezes já na gravidez. Mas, fora isso, assim, tá tudo bem. A neném tá mexendo. Hoje eu escutei o coraçãozinho dela. Tá tudo aqui certinho. Eu fiz a ultrassom morfológica, que eu também fiz um vídeo falando, né? Eu vou deixar aqui também. E tá tudo certinho com ela. Peso normal, tamanho normal. Agora, no fim do mês, eu vou fazer uma ultrassom chamada Doppler. Depois eu conto pra vocês mais sobre ela, quando eu entender melhor, né? Sobre como significa ela. Aí eu conto pra vocês. Não é pedido pra todo mundo. O médico disse que não era obrigatório, mas eu acho bom fazer, né? Quanto mais exame fizer, mais aliviado a gente fica, mais tranquilo a gente fica. Então, foi basicamente isso mesmo que aconteceu. A Antonella andou ganhando algumas coisinhas. A prima do meu marido, ela teve nenenzinha recentemente, assim. Recentemente, acho que o neném já tá com sete, oito meses, mas ela deu muitas coisinhas, assim, da neném pra gente. Então, eu fiquei muito feliz, porque ela deu muita coisa mesmo. E a Antonella, né? Praticamente não tinha nada. Aí a gente também ganhou o bodyzinho de uma amiga minha, roupinha, roupinha, assim. Então, as pessoas estão ajudando bastante a gente, assim, dando bastante coisinha. E a gente mesmo, que é bom, ainda não saiu pra ver nada. A gente foi fechar o quartinho só no sábado, que daí é presente, né? Da minha sogra, meu sogro e da minha cunhada e do meu cunhado. Só que eu deixei lá guardadinho, porque esse mês eu vou começar a arrumar o quartinho, a pintar, tudo. Mas esse processo eu vou mostrando tudo pra vocês como que vai acontecer. Inclusive, eu vou mostrar o antes, que tá uma bagunça e eu não sei onde eu vou enfiar essa bagunça toda. Mas eu vou mostrando pra vocês e vocês vão acompanhando daí a transformação do quartinho da Antonella, tá bom? Agora, no fim do vídeo, eu vou mostrar pra vocês três presentinhos que a Antonella ganhou. Foram os três primeiros presentinhos dela, sim. E eu vou mostrar pra vocês... Ah, e deixa eu falar uma coisa. Eu tive meu primeiro desejo... Não sei se foi o primeiro, mas foi um desejo muito forte, que eu fiquei desde sexta-feira e ontem é que eu fui achar que é uma caixa de ferreiro roché, gente. Tava com muita vontade. Aquele que tem três sabores, que é uma parceria com uma outra marca aí que eles fazem. E tem até ali alguns que tá me esperando, porque eu tava com tanta vontade, que eu comi, comi, comi e eu falei, não, eu vou deixar, porque esses daqui eu quero saborear quando eu tiver mais calma. Gente, é muito incrível essas vontades nossas, sabe? Só que minha vontade não é pra já, né? Eu espero, tanto que eu esperei de sexta até agora. Enfim, vou mostrar pra vocês os presentinhos e depois a minha barriga. Bom, então o primeiro presentinho aí da nossa gatinha foi esse bórezinho aqui, ó. Olha que lindo! E vem com essa bermudinha. Aqui é quando eu tiver maiorzinha, porque é M, né? Mas foi a minha cunhada que deu e foi o primeiro presentinho dela, assim, sabe? Sabendo que é menininha, né? Fora os presentes do chá de revelação, que foram muitos, que eu também já fiz vídeo aqui no canal mostrando. O segundo presente foi uma amiga minha que deu, uma grande amiga minha, e ela deu essa bolsinha! Olha que coisa mais linda, gente! Ela tem essa alcinha transversal, né? E tem a alcinha de carregar assim na mão, sabe? E aí tem um ursinho aqui, coisa mais linda por dentro. Ela é bem forradinha, assim. Ai, eu achei maravilhoso, gente! É a primeira bolsinha da Antanela. Aqui fora também tem umas divisões legais, ó. Dá pra colocar chuquinho, umas coisinhas assim. E o último presente que eu vou mostrar pra vocês é um álbum que eu ainda não coloquei em nada, eu ainda preciso começar a montar, né? Um álbum Baby. Aqui eu vou trocar, vou colocar a fotinho dela, e aí você tira aqui, ó. E o álbum está aqui, ó. Tá vendo? É tipo a chiquinha assim, daí você coloca a fotinho aqui dentro. Tem bastante páginas aqui, e ele é muito fofo. Aqui eu vou fazer uma colagem também, com fotinho dela, fotinho nossa, também, junto com a barriga. Algumas montagens, assim, eu vou fazer ainda no álbum. Mas eu gostei muito, foi a tia do meu marido que mandou pra gente lá de São Paulo. E eu fiquei bem feliz. Bom, agora esse mês eu vou começar a preparação do chá de bebê, e também vou começar a comprar algumas coisinhas pra ela, e aí conforme eu for fazendo tudo, eu venho e mostro pra vocês. Então, se você não é inscrito no meu canal ainda, se inscreva aqui embaixo. Não deixe de se inscrever pra você poder acompanhar. Tudo em primeira mão, você recebe um e-mail assim que eu postar o vídeo. E também vai ter muita ideia legal. Então, se você conhece alguém que tá grávida, que tá gestante, e precisa de dicas, quer acompanhar esse tipo de assunto que a gente adora acompanhar. Eu sei porque eu acompanho vários canais, e a gente gosta de dica nova, de coisa nova. Então, indica o meu canal, tá bom? Bom, vou mostrar pra vocês agora a minha barriga, de 26 mais 6, né? Quase 27 semanas já. E vou mostrar pra vocês o tamanho que tá. Gente, aí, viram que barrigão que tá? Espero muito que vocês tenham gostado desse diário. Semana que vem, se tiver mais novidades, eu volto e conto mais. Se não, eu acumulo duas semanas, tá bom? Pra contar. Mas eu acho que eu vou fazer vídeos mais frequentes, assim, porque tá chegando na reta final, né? Então, é isso. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Que é pra ver os reagentes ali de... a respeito do sangue. Agora, né? Terminando de comer, porque grávida não pode passar vontade, né? Então, vamos comer, vamos comer, vamos comer.